Oi gente, bem-vindos ao meu canal, meu nome é Ricardo, esse é o Rick The Vegans, se você é novo por aqui, já deixa o seu like, se inscreve, comenta, porque muita gente tem assistido, mas não tem se inscrito, e isso não me ajuda em nada, então me ajudem a levar, enfim, o meu conteúdo pra mais gente, e crescer esse canal, que é um projeto meu pra vocês, porque agora, além de falar sobre veganismo, eu também vou fazer vlogs de onde eu moro, eu moro em Los Angeles, né, moro aqui nos Estados Unidos, desde 2015, já morei em outras cidades, como Miami, Miami Beach, na Flórida, e ontem eu recebi dar uma escapazinha, e fui pra praia, perguntei pros meus seguimores lá no Facebook, se eu seria cancelado, disseram que não, e eu fui bem tarde já, como aqui é horário de verão, tá demorando a escurecer, escureceu lá pra umas 7h50, quase 8h da noite, eu saí de casa já era bem tarde, então peguei um pouquinho do sol, e um pouquinho do pôr do sol, e aí eu separei algumas imagens pra vocês, de como que tá a praia, de como que tá a cidade, né, vazia, também é bem estranho, eu acredito que a gente espera que boa parte das outras cidades também estejam nesse clima, né, todo mundo em casa. Gente, depois de 5 meses em casa, resolvi tirar o carro da garagem, e tô indo pra praia ver o pôr do sol. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E pra quem não conhece Santa Mônica, é uma cidade da Califórnia, fica 20 minutos da minha casa, fica pertinho de Los Angeles, é uma cidade, né, obviamente costeira, de cara pro Pacífico, e tem vários tipos de entretenimento lá. Tem lojas, pode, enfim, encontrar todos os tipos de lojas que você quiser, tem muitos restaurantes, tem hotéis, enfim, é uma cidade bem bonita. Tem um pier também, com, acredite se quiser, um mini parque de diversões, então tem entretenimento pra todo tipo de gente, todo tipo de gosto, e normalmente é lotado, assim, não sei, pra você chegar no pier, a gente não consegue andar, porque é muita gente. E ontem, assim, depois de cinco meses que eu tô em casa, praticamente, eu tô pegando bem pouco sol, como vocês podem perceber, minha pele, né, tá, tipo, quase apagado. Dá pra você curtir um pouco o mar, eu digo por quê. O mar aqui do Oceano Pacífico, bem gelado, assim, tipo, bem gelado. O máximo que eu consigo é metade do meu corpo, sei lá, tipo, eu devo ter mergulhado uma vez, no verão, que a água estava mais ou menos, assim, tipo, né, meio morna, mas nada se compara ao outro lado do país. E se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não, deixem de comentar, se inscrever, dar like, me seguir nas redes sociais, por favor, porque além do conteúdo de veganismo, eu também vou fazer esse tipo de conteúdo de vlog. Quando a gente tiver, óbvio, mais oportunidades de ir na rua, vou fazer mais. Porque, assim, o bom de morar em Los Angeles, eu tenho muitos problemas com a cidade, como o transporte público, alguém tá querendo aparecer. Onde, pra onde eu moro aqui, nessa parte mais central, você consegue ir pras montanhas e ir pra praia em poucos minutos. Dependendo do trânsito. Então, é uma das coisas que eu gosto bastante daqui. E eu queria saber se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se eu mostro mais a cidade, enfim, da forma possível, né, dos próximos anos, que a gente não sabe em quanto tempo a gente vai ficar ainda em quarentena. E eu queria saber de vocês. E se você quer saber mais sobre a cidade de Santa Mônica, eu vou deixar aqui em cima no card um link da própria cidade. Enfim, vai ter todo tipo de informação. E se você tiver alguma dúvida em relação a outras coisas sobre Los Angeles, Santa Mônica, whatever, é só me chamar. Nas redes sociais e a gente se vê. Tchau.